Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e o Eto estava indo embora, né Eto? E acabamos encontrando esse outro túnel. Cara, eu não sabia que tinha outro túnel aqui. Mais um túnel, também não sabia não. Pra quem viu o vídeo de ontem, a gente passou por um túnel muito bizarro. A gente encontrou uns bagulho muito louco lá. E agora a gente estamos aqui nesse outro túnel. E eu não sei pra onde vai sair, cara. Eu achei que a saída era aqui. Agora, será que tem alguma coisa aí? Porque lá no outro túnel a gente encontrou uns bagulho bizarro. Será que tem saída pra lá? Será que tem saída? Galera, a gente vai entrar agora no túnel e vamos tentar sair. E vou gravar pra vocês. Então já deixa muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E ó, quem não assistiu o vídeo que a gente entrou no túnel lá e achamos umas coisas muito bizarras. Um túnel dentro de um outro túnel, né cara? Cabuloso demais. A gente tá na descrição. E aí, Ueli, tá preparado? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue sair daqui. Ó, ainda bem que a sua moto, ela é grande, cara. Porque, velho, senão não ia conseguir passar isso aqui não, cara. Deu trabalho. Com a jalinha do trem aí pra chegar aqui é complicado, hein? Complicado. Complicado. Mano, olha aí, galera. Sério, olha a altura disso. Sem mais enrolação, bora pra mais uma aventura. Galera, ó, entramos ali no túnel e eu tô com pouca bateria. Vou tentar gravar o máximo aqui pra vocês. Ó, já tô vendo a garrafa ali. Cara, só não derruba nós, hein? Tá complicado de jeito de barro, velho. De jeito de barro. Oi aqui, mano. De jeito de barro, velho. Pô, você se ligou que agora a linha do trem é do outro lado? É isso, ó. Pra quem assistiu o vídeo, a linha era desse lado aqui, ó. E agora ela foi pro outro lado lá, mano. Ah, acabando o túnel lá já, ó. Esse barro aqui, olha. Tá acabando ali, né? Mas será que vai ter mais túnel ainda? Ah, eu aprendi. Sim. Tá liso? Tá, bastante. Caraca, mano. Ele pode cair. Tem alguma coisa ali, mano? Sujeira, né? Tem um pano preto ali. Olha lá o rato, viu? Eu vi, peraí. Cara, isso aqui parece um ninho, mano. Nossa, mano, olha que água nojenta. Mano, isso aqui parece um ninho. Vamos ver se não é que consegue sair? Vamos ver. Cara, aqui de noite é muito, deve ser muito bizarro. Tá fabuloso. De dia já dá medo, imagina a noite. Sério, galera. De dia tá dando um medo aqui, mano. É muito frio aqui, né? E é muito frio. E hoje tá calor, cara. Só que tá muito frio aqui dentro. Galera, a gente encontrou um pessoal ali, será que era eles que estavam lá no Coisa? Eu não sei, ué. Eu não sei. A gente encontrou o pessoal ali. Vamos perguntar onde é a saída, né? É, eles tão mexendo nas linhas ali. E... Ui, eu achei que era um pedaço de uma mão ali, mano. Apareceu? É, parecia que era, mas não é não. Olha lá, os caras tão lá. Vamos ver se os caras não vai chear com nós, né, mano? Eles têm saída pra lá, né? É, o Paco vai estar fazendo trilha. Demorou? Carly, bom, tem saída pra lá? Tem saída pra sair ali na linha do trem na Paranavaí, tem. Mas agora também se vocês... Se vocês subir uma estradinha de chão aqui, tem uma... Só não sei se tá aberto, né, o Paco? Se você pegar a estradinha de chão, você vai sair na Colombo. Ela vai pra ela subir a rampa, mas se vocês irem direto, vocês saem lá na Paranavaí. Então beleza, ela vai direto. Entrou ali pra dar uma olhada ali, ver como que é ali dentro ali. Tô gravando um vídeo ali. É, ruim andar aí dentro, né? É, o negócio ali é bem... Uma moto desse tipo aí não anda, não. É, tem que ser. Mas brigadão, viu? Bom trabalho aí pra vocês. Falou, valeu. Olha os caras, gente boa, hein, mano? Galera, achei que os caras iam achiar que não é, porque eles mexem na linha, né, Flim? Vai que... Vamos embaixo com nós aí. Vamos lá. Opa! O cara trabalhando aí, mano. Barrancou, será que é isso aí? Barrancou. É bom, não sei aí. Acho que tá mexendo com esgoto aí. Estamos fiscalizando a obra do governo. Vamos lá. Opa! O pessoal fica até meio sem jeito, né? Acho que fala assim, caralho, difícil passar a gente aqui, né? Não vai ter dois loucos pra ficar andando ali dentro do trem, que nem nós, velho. A gente sobe aqui ou a gente vai reto lá? Mano, será que foi um desses caras que pôs aquele carrinho lá? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que eles ainda devem entrar lá pra dançar. Acho que dá pra subir aí, né? Pra lá não tem como ir, não tem mais caminho. É, pra lá não dá, galera. Cara, olha aí, mano. Será que... Aqui não pode entrar, mas será que isso aí pode? Pera aí, deixa eu descer. Se não é caralho, ele marca. Tá cheio. Mano, é um precipício aqui. O precipício. Cara, conseguimos sair do túnel. O que que é aqui, Wellington? Não sei, hein? Conseguimos sair do túnel. E agora a gente tem que achar a saída, mano. A saída... Onde a gente tá? Mano, eu também não tô conseguindo me recordar aqui da parte que é essa, não. Ô, tem uns bagulho aqui, mano. Galera do céu. De moto, mas cansou, velho, entrar ali dentro. Mano, tem um precipício aqui, ó. Dá pra gente ver o que que é. Cara, de noite ali é muito... Ô, é um campo de futebol, mano. É mesmo, ó. É um campo de futebol, galera. É um campo de futebol aqui, no meio do nada. No meio do nada, um campo de futebol. É uma entrada pro campo. Oi, tá arrumadinho, mano. Se liga. Ó, mas não tem... Por onde quem é? Ah, por lá. Por onde? Lá naquela outra entrada que eu falei. Campo de futebol, velho. Será que tem alguma coisa pra lá, mano? Não sei, vai pra fechada, né? Então. Tem um barracão ali, parece que tá abandonado, ó. Parece mesmo. Galera, agora eu não sei por onde que a gente vai sair daqui. O cara falou que tinha saída. Será que é aquela parte lá que é a saída que ele falou? Vamos ver se a gente consegue sair do local aqui, galera. Porque agora a gente tá perdido, velho. Eu não sei que fábrica que é aquela. Cara, eu não tô, tipo assim, reconhecendo o local aqui, não. Eu também não faço a mesma ideia de onde eu tô. Não tô reconhecendo o local aqui. Oi, Ant, como que foi a aventura? É, foi... Fui tenebroso, hein? O primeiro túnel dá mais medo, né, mano? Primeiro túnel. A gente achou macumba, achou tudo lá, né? Acho que é macumba, né, cara? Não sei o certo que é aquilo. Acho que é uma macumba. Aquele carrinho lá, mano. Muito estranho, muito estranho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura aí, galera. Se vocês quiserem que a gente volte de noite. Eu não vou vir, não. Eu não vou vir. Ó. De dia já dá medo, imagina a noite. Eu vou fazer um desafio aqui, cara. Não. Desafio. Não, eu não vou vir, eu não vou vir. Se tiver muito like, ó. Vou aponhar uma meta aqui de 10 mil likes, cara. Nesse vídeo, a gente vai entrar dentro daquele outro túnel. Eu não vou. Vai. Nós dois, mano. Vai entrar lá dentro. Dentro do outro túnel. Pra quem assistiu o outro vídeo, sabe que túnel que eu tô falando, mano. O bagulho lá é louco. Lá eu não sei se é esgoto, porque é claro, é um túnel bar dentro de um túnel. Então, não tem que deixar... Se tiver 10 mil likes, a gente entra lá dentro. Vou arrastar ele lá comigo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. A CIDADE NO BRASIL